De janeiro a abril de 2012, o Disque Denúncia recebeu em todo o país mais de 40 mil denúncias de maus tratos e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Números que refletem a dimensão do problema. Na maioria dos casos, os abusos são cometidos por pessoas muito próximas aos menores. A violência intrafamiliar vem crescendo e uma das coisas é a questão de um trabalho mais direcionado à prevenção nas famílias. O Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual em Teresina realizou uma caminhada nesta sexta-feira pela Avenida Raul Lopes. Uma tentativa de chamar a atenção da sociedade para a gravidade do problema. Participaram da caminhada crianças e adolescentes, além de representantes de entidades e instituições que defendem os direitos dos menores. Esse dia é um dia em que o Brasil todo se mobiliza para combater, para enfrentar essa violação de direitos com relação a crianças e adolescentes brasileiros. Estão de parabéns pela iniciativa. 18 de maio é uma data nacional, então todos nós da prefeitura estamos aqui apoiando e incentivando iniciativas como essa.